Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz. É bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher. Estamos no mês em que toda a sociedade se une pela campanha Outubro Rosa. O programa Toda Mulher não poderia deixar de falar sobre essa mobilização e conscientização para aumentar a prevenção e o tratamento do câncer de mama. Segundo o Inca, Instituto Nacional de Câncer no Brasil, excluindo os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres. Embora seja um tema difícil de tratar, falar abertamente sobre o câncer de mama pode ajudar a esclarecer mitos e verdades e, com isso, aumentar o conhecimento e diminuir o temor associado à doença. Para conversar comigo hoje sobre esse tema tão delicado e, ao mesmo tempo, tão necessário, eu recebo a mastologista da Casa de Saúde São José, doutora Fernanda Maria Marinho, e a técnica de enfermagem e pedagoga Cristina Lima, que descobriu o câncer de mama em 2014 através de exames de rotina. Olá, sejam muito bem-vindas ao programa Toda Mulher. Primeiramente, gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês para falarmos desse assunto tão delicado e, ao mesmo tempo, fundamental. Eu gostaria de começar com a doutora Fernanda Maria, explicando para a gente um pouco da importância, da necessidade, da conscientização, que influencia diretamente na prevenção e, consequentemente, no tratamento do câncer de mama. Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês. O câncer de mama é a neoplasia que mais acomete as mulheres no Brasil. A estimativa do INCA são de 66 mil novos casos no último ano. E a expectativa mundial é que uma a cada oito mulheres seja diagnosticada com câncer de mama. Por ser uma doença tão prevalente que atinge tantas mulheres, é fundamental que a informação sobre a prevenção e o rastreio sejam muito difundidas. Nesse mês de outubro, a gente realiza uma campanha mundial chamada Outubro Rosa, justamente para a gente falar sobre o câncer de mama e tentar diminuir as informações erradas e trazer informações de esperança, trazer informações sobre a necessidade do autocuidado na prevenção do acontecimento da doença. Doutora, quando a senhora fala de informações erradas, talvez seria o desconhecimento de como a mulher pode ser diagnosticada, ser tratada? O que seriam essas informações erróneas que a senhora citou? Por exemplo, existe um mito de que as mulheres que têm câncer de mama, as mulheres que têm mais risco de ter câncer de mama são as mulheres que têm história familiar de câncer. Mas isso é errado. Somente 15% dos casos de câncer de mama diagnosticados no mundo todo estão relacionados à história familiar. Os outros 85% dos casos não têm histórias genéticas ou comprovadas. São casos que a gente chama de causas multifatoriais relacionadas a hábitos e a estilo de vida. Esse é um dos principais mitos que é acabar afastando as mulheres do autocuidado e causando a falsa impressão de que o câncer é uma doença que só acontece para quem tem câncer na família. Então, justamente por isso, por esses mitos e talvez desconhecimento, essa campanha é tão importante. Então, eu queria conversar agora com você, Cristina, que descobriu em 2014, foi diagnosticada com câncer de mama. Como foi? Conta para a gente um pouco, baseado em tudo que a doutora acabou de falar, muitas vezes na falta de conhecimento, como foi o seu diagnóstico? Eu queria agradecer a oportunidade de estar compartilhando a minha experiência e destacando a importância da gente conhecer o autoconhecimento do nosso corpo. Eu tive, eu fazia acompanhamento com ultrassonografia desde nova por conta do histórico da minha mãe, né? E foi num desses exames de rotina durante uma ultrasson que foi detectada uma imagem. E aí, eu fui para, eu estava acompanhando o serviço público e o médico da clínica da família, ele solicitou mamografia e tinha características sugestivas. Eu tinha 39 anos, né? E minha mãe, quando teve o Lúcia, ela teve com 52. Então, assim, foi um cuidado mesmo que eu tinha de fazer os exames. Mas, assim, como a doutora falou, é importante destacar que as pessoas que não têm casos na família também devem estar atentas aos sinais e se tocar fazer o autoexame. Porque o diferencial é a detecção precoce. No caso, eu descobri o tumor, né? Fiz a biópsia e fui encaminhada para o Instituto Nacional do Câncer. O Guido Isabel, em Catriz. Entrei lá no dia 1º de... Dia 27 de janeiro e eu operei no dia 1º de abril. E foi tudo, assim, muito rápido. E eu fiz o tratamento e a detecção precoce fez toda uma diferença na minha vida, né? Porque quando a gente recebe uma sentença dessa, assim, a gente vê muitas histórias tristes, a gente ouve muita coisa. Mas, quando a gente está ali dentro e a gente conhecendo os profissionais capacitados e comprometidos do Inca, eles façam uma segurança para a gente. E, assim, eu sempre coloquei Deus acima de tudo e sempre segui nas ordens médicas. Porque é necessário seguir o tratamento corretamente para que a gente tenha sucesso. E esse acompanhamento do SUS também, para mim, no caso, com os periódicos, né? E de ultrassinografia, eles foram a porta aberta para mim naquele momento. Eu não tinha plano de saúde e recebi um tratamento de excelência no Inca. Agora, Cristina, desculpa interromper, para a gente falar na prática, né? Porque a gente está falando muito de, muitas vezes, de falta de conhecimento. E você falou que sempre foi muito cuidadosa com seus exames, com sua rotina médica. Aí eu queria perguntar para a doutora Fernanda Maria, qual a importância? Por exemplo, nós mulheres, geralmente, temos o hábito de fazer o preventivo, de ter uma periodicidade para exames médicos. Mas qual a importância do autoteste? Porque muitas vezes, às vezes é de seis em seis meses, de ano em ano, cada caso é um caso. Mas qual a importância do exame, a mulher fazer o autoteste? E como funciona esse autoteste? Para quem está nos assistindo, entender verdadeiramente na prática. Na prática, funciona que a importância maior é que a mulher cuide do seu próprio corpo. É uma questão de autorresponsabilidade. O autobro rosa traz essa luz para a ideia de que a mulher precisa se cuidar. Como que a mulher pode se cuidar? A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda mamografias anualmente a partir dos 40 anos. Mas, nós também recomendamos que a mulher conheça o seu próprio corpo. E como se faz isso? Uma vez por mês, tirar a blusa do sutiã e olhar as mamas no espelho. Uma vez por mês, de preferência, depois da menstruação, para quem ainda menstrua. Para quem não menstrua, tanto faz, escolhe um dia no mês. O importante é tocar as mamas e sentir a textura das suas mamas. Não é para procurar nódulo, não é para ficar procurando alguma coisa diferente. É simplesmente para você se conhecer. Por quê? É possível descobrir uma doença em um intervalo entre os exames. Você fez o exame em janeiro e pode sentir alguma coisa diferente em maio. Então, você vai procurar o médico e vai tentar algum outro exame complementar para poder descobrir o que está acontecendo até a sua próxima mamografia. Você não deve esperar até a próxima data de mamografia. Você deve antecipar a sua consulta. Essa é a importância do autoexame, do autotope, do autoconhecimento. Doutora Fernanda, quando a senhora falou agora que nesse autoexame, nesse autocuidado que deve acontecer, mesmo nos intervalos da rotina médica, não é para procurar um nódulo. Porque muitas vezes a gente tem essa ideia de que a gente vai fazer o exame do toque, o autoexame, e vai achar, se não achar um nódulo, se não achar uma bolinha, se não achar um caroço, está tudo bem? É isso ou não? De repente é outro mito. Não, na verdade a ideia é justamente você sentir a textura da sua mama, porque as mamas estão diferentes. E conforme a gente vai envelhecendo, a área da mama que produzia leite quando nós éramos mais novas, ela vai sendo substituída por gorduras. Então conhecer essa mudança provocada pelo envelhecimento no tecido da mama é fundamental para você entender como o seu corpo funciona. Então não é para procurar se tem alguma coisa alterada, é simplesmente para você conhecer como você é. Porque se por acaso, algum dia você perceber alguma coisa diferente, uma área mais endurecida, uma área em que a pele no espelho está de uma coloração diferente, está com uma textura diferente, você pode ser a primeira pessoa a perceber. Essa é a ideia. Então não é para achar simplesmente um nódulo, é você se conhecer, você ter conhecimento acerca das suas mamas e caso algo esteja diferente, não necessariamente possa ser um câncer de mama, mas já é importante procurar um profissional médico, é isso? Exatamente. Não necessariamente uma alteração nas mamas ou um nódulo vai ser câncer, mas ele deve antecipar a sua consulta médica, ele deve levar você a fazer os exames antes da data programada. Por isso que é importante conhecer as próprias mamas. Cristina, você tinha esse cuidado com você, enquanto mulher, enquanto pessoa, de conhecer o seu próprio corpo, principalmente esse autoexame nas mamas? Sim, desde de nova eu tinha esse cuidado, esse hábito, porque é importante a gente conhecer o nosso corpo, né? Conforme a doutora falou, qualquer normalidade já vai chamar a nossa atenção, mas é importante o toque e assim, é importante a gente destacar, né? Porque a gente teve uma criação mais antiga e hoje em dia a gente consegue falar abertamente sobre isso, sobre a importância de se tocar e conhecer o próprio corpo. Então fazer isso com frequência, esperando sempre passar aquele período após a menstruação, em que a mama fica alterada mesmo, debaixo do chuveiro, né? Levantando o braço, tocando as axilas, a mama. Eu tinha esse cuidado, sim. Isso aí foi um diferencial, porque foi uma pequena alteração na mama direita que me chamou a atenção e que me levou a procurar a unidade, né? Até mesmo um período, um mês mais ou menos antes do prazo dos exames em que eu fazia os periódicos, que eu fazia a ultração de seis em seis mamas por conta do meu histórico, eu acabei antecipando a ultra em um mês e devido à detecção no autoexame. Cristina, quando você estava falando sobre como foi o seu diagnóstico, como foi a descoberta, você citou uma palavra que me chamou a atenção. Então, você receber essa sentença, né? Então, na sua cabeça, me corrija se eu estiver errada, já foi aquele baque, aquele impacto assustador e avalaçador? Porque, assim, quando cita sentença, a gente já pensa que é algo definitivo e negativo. Como foi para você? É interessante, porque na minha profissão, no caso da sua técnica de enfermagem, a gente sempre cuida do próximo com amor e a gente sempre passa a esperança. Mas a gente nunca pensa que, apesar do nosso histórico familiar, que isso vai acontecer com a gente. Então, assim, a gente é criado vendo muitas, muitas, quase, muitas histórias, assim. Hoje em dia, eu digo que a gente tem mais esperança, né? A gente tem mais chance de cura, mais ferramentas, mais informação, né? E as pessoas, hoje em dia, têm muito mais chance do que alguns tiveram alguns anos atrás. Mas, assim, aquilo cai no nosso colo como se fosse uma sentença mesmo. Embora você tenha conhecimento, você sabe que você pode sair, mas te leva a refletir, assim. Ai, Deus, eu quero viver mais. Eu quero... Tem tanta coisa que eu quero fazer, né? É um misto de sentimentos, assim. Ao mesmo tempo, é assustador, amedronta, mas, ao mesmo tempo, você quer fazer tudo que você nunca fez antes e você quer que tudo dê certo. Então, é um misto de... É um pouco de desespero na hora, né? E aquela esperança, é aquela fé que tem que dar certo. A gente pensa em tudo, em tanta coisa que eu quero fazer, eu quero concluir minha graduação, eu quero tantas coisas, eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero ver meus netos. Mas, na hora, é desesperador, sim, porque a gente adoece e a nossa família adoece junto. Porque todo mundo tem que se adaptar àquela nossa rotina, né? Mas, eu queria deixar, assim, uma palavra de esperança, né? Porque a gente perde um monte de coisa. A gente perde os nossos cabelos, mas eles vão nascer de novo. A gente, às vezes, perde um pedaço da nossa mama, mas a gente vai reconstruir, conforme eu reconstruí, mas a gente não pode perder a nossa fé. Fé, esperança e confiar nos profissionais e fazer o que eles orientarem, que vai dar tudo certo. Doutora Fernanda, isso que a Cristina falou, acredito eu que deva fazer muita diferença, principalmente se falando de câncer de mama, para a mulher, né? A rede de apoio, né? Porque atinge a mulher, óbvio, mas atinge também a família, porque é uma via de mão dupla. Como que a senhora vê essa questão da importância da mulher ser amparada? Da mulher ter o apoio, principalmente dos familiares ou dos amigos, aquela conhecida rede de apoio? É muito importante que as pessoas próximas à mulher que está em tratamento contra o câncer de mama entendam completamente quais são as etapas desse tratamento, tudo que essa mulher pode enfrentar e consigam entender que existe sim uma possibilidade de terminar o tratamento com sucesso. Existe sim uma possibilidade de cura, especialmente nos diagnósticos mais precoces. Quando a família e os amigos entendem que o câncer de mama não é uma doença só, são doenças com tratamentos personalizados e que as chances de cura hoje em dia são muito altas por conta dos avanços da medicina, essa família consegue apoiar melhor essa mulher e ela vai poder passar pelo tratamento de uma forma muito mais tranquila. A informação é a chave da tranquilidade da mulher e da sua família. A gente pode dizer então que é fundamental o acompanhamento médico, claro, mas o acompanhamento psicológico dessa mulher? É fundamental que qualquer mulher diante de um diagnóstico de câncer tenha um acompanhamento com o psicólogo. Isso faz toda a diferença, por quê? Essa mulher, por mais que ela tenha amigos e tenha pessoas muito próximas, algumas angústias e algumas desorganizações de pensamento naturais no enfrentamento de uma doença tão estigmatizante podem atrapalhar essa mulher a ter tranquilidade durante o tratamento. E o psicólogo é um profissional especializado em ajudar essa mulher a passar por esse período tão difícil. Cristina, você teve essa rede de apoio? Quais foram as suas principais angústias psicológicas? Além do medo óbvio, um câncer, do diagnóstico, no primeiro momento receber essa sentença, mas quais foram as suas principais angústias psicológicas? É o medo do desconhecido mesmo, porque conforme a doutora falou, cada paciente recebe um tipo de tratamento. Lá no INCA, a assistência social, nós recebemos palestras com a assistente social, com a nutricionista, temos acompanhamento psicológico desde o pré-operatório. E uma coisa que a assistência social falava na reunião familiar, toda a família foi convocada para estar participando, é que a gente não deve prestar atenção na rádio corredor. Porque quando a gente chega a primeira vez no hospital, muitas pessoas querem nos acolher e até mesmo com boa intenção, elas contam como foi a sua descoberta, como está sendo o seu tratamento, e às vezes a gente escuta coisas que amedrontam a gente. E ela fala assim, gente, o câncer de cada pessoa, ele tem uma característica, é um tratamento para cada pessoa. Então, assim, o que marca muito quando a gente recebe o diagnóstico, é o medo e as informações que a gente recebe. Então, a gente tem que filtrar isso, né? E o apoio psicológico, né? Dos profissionais de psicologia, é fundamental ali para o sucesso do nosso tratamento também. É a gente aceitar e abraçar as etapas do tratamento, né? A químio, a cirurgia, compreender a nossa situação naquele momento, as limitações, hoje eu não posso isso, mas amanhã eu vou poder. E todo esse suporte, essa rede de apoio, que é formada por esses profissionais, nutrição, assistente social, enfermagem, psicólogo, os médicos, os diferentes médicos, oncologistas, mastologista, fisioterapia também recebemos no hospital. Isso tudo é muito importante, porque ajuda a gente a passar por essas etapas, e a gente vai perdendo um pouco daquele medo do que a gente tem quando a gente é diagnosticado, porque é um medo realmente do desconhecido, medo do que está por vir, uma ansiedade que se gera da gente quanto paciente, entendeu? Cristina, você consegue identificar quais foram os mitos que você desmistificou, digamos assim, depois do seu diagnóstico, do tratamento, e desse seu depoimento incrível, encorajador, quais os mitos principais que você quebrou? Que hoje você fala, olha, eu pensava assim, hoje já sei que não. Uma das coisas que marca muito é, assim, um mito, é que quando você cai o cabelo, você fica menos sensual, ou você se sente menos mulher. Não. Eu abusei de todas as opções. Eu usei peruca, eu usei vários tipos de lenço, eu usei turbantes, eu usei boinas, eu me reinventei. Enquanto meu cabelo não crescia, eu me reinventei, e eu não me sentia menos feminina por isso. E até meu esposo falou que eu fiquei bonita de, eu tenho uma foto, que eu estou carequinha, ele me deu uma rosa vermelha, eu com o vestido vermelho. Então, assim, você não vai ser menos mulher porque você vai perder seu cabelo, ou porque você vai perder a sua mama. Você é a mesma pessoa, você está ali viva, você tem sua família, seu esposo, seu cônjuge, a sua vida, e isso é muito importante. Outra coisa também, que se a mulher, quando faz tratamentos de quimioterapia, hormonioterapia, ela perde o libido. Não é verdade, não. Uma vida normal, a vida é normal. Não bota isso na sua cabeça, não pensa que você é menos do que outra pessoa, porque você não é, você é a mesma pessoa. E essa questão também, de que o câncer é uma sentença de morte. Não é, não é verdade isso. prova disso é que eu estou aqui para dizer para vocês que há vida depois do câncer. E uma vida até mesmo com um novo sentido, um sentido melhor, um sentido maior. Hoje eu vivo de metas. Quando eu fiquei doente, eu queria acabar a minha faculdade, eu acabei, eu queria acabar a construção da minha casa, eu consegui acabar e me mudei. E eu vivo fazendo projetos. Eu me arrependo do tempo que antes, o tempo anterior ao câncer, em que eu não tinha metas para viver. Porque quando você leva um susto assim, você vê, nossa, eu tinha saúde, podia ter feito muito mais coisa e não fiz. Por que eu não fiz? Agora eu quero fazer. Então, assim, um mito que a gente tem que derrubar é que a gente nunca vai ser menos depois do câncer. Você vai ser a mesma pessoa ou mais. Cristina, dá para ver, assim, no seu semblante, que realmente foi uma transformação e uma ressignificação muito importante e positiva. Eu vou para o intervalo rapidinho, depois a gente volta para conversar mais sobre esse assunto tão delicado e tão importante e com muitas questões a serem desmistificadas. O Toda Mulher vai para um rápido intervalo. Não sai daí que a gente volta já, já. Tô da Mulher Tô da Mulher Tô da Mulher